O cara pediu uma bomba e uma coca zero, que era contraditório. Agora a coca zero, a OMS está desaconsciada. Não é bom, não. Melhor a bomba mesmo. Só a bomba. Só a bomba. Vamos lá com... O Ari, por que o Marca quer mais vereadores, Ari? Olha, a manchete do Marca da Seriedade é o seguinte, mais cadeiras em jogo. Municípios do Piauí poderão ampliar o número de vereadores. Eu explico, Amadeu. O Marca me passou o gabarito. Teve a contagem do censo divulgada pelo IBGE na última semana. E com isso, alguns municípios do Piauí superaram a marca definida pela Constituição Federal. Há lá os limites de vereadores para cada faixa de habitantes nos municípios. E com isso, podem pleitear, através da lei orgânica, o aumento no número da bancada de vereadores. São quatro municípios, Amadeu e Destes, dois municípios que estão entre os maiores do Piauí. Tem aí a cartela. Olha aí, Farol. Parnaíba pode aumentar o número de vereadores de 17 para 21, Picos de 15 para 17, Luiz Correia de 11 para 13, a nossa vizinha da Merval Lobão de 9 para 11. Parnaíba superou a marca de 160 mil habitantes e com isso a Constituição define que pode ter até 21 vereadores. Atualmente, são apenas 17 no município. No caso de Luiz Correia, superou a marca de 30 mil habitantes. Também pode pleitear junto a uma reforma na lei orgânica o aumento no número de vereadores. Picos passou dos 80 mil habitantes e Demerval Lobão dos 15 mil habitantes. Então, todos esses superaram faixas definidas pela Constituição para o aumento de vereadores. Atende, Amadeu, dessa articulação do Legislativo, a apresentar a alimentação orgânica e aumentar o número de vereadores, porque esses municípios podem. Tivemos casos no Brasil que as câmaras aprovaram o aumento na bancada, só que o censo veio e os municípios não atingiram o número de habitantes necessários, incluindo Belo Horizonte, que aprovou o aumento no número de vereadores, mas teve que voltar atrás, porque o censo não veio do modo como se esperava. Parnaíba já aprovou, Franci. Olha aí. Parnaíba resolveu ficar em 19, já foi aprovado, não ficou no número máximo permitido. Parnaíba terá, segundo a maior cidade do Estado, dois vereadores a mais. 19. Perguntas, aliás, na pergunta de sim ou não, rapidinho, com o pleno do jogo. Mais vereadores nas câmaras, é bom ou ruim para o povo? Eu acho que é bom, aumenta a representatividade. Ali diz que é bom. Silas? Como é? Eu estava aqui de... Mais vereadores nas câmaras, é bom ou ruim para o povo? É bom. É, bota o Matheus, é bom. O lá de... Tem que botar, é o velho... A dois... Eu sei... É uma hora. Vitória. Eu vi o Papa 200, foi... Meu pai. Fala... Tem os meus... É nois, né? É... Bom convidado. Franci, quando supe... Sim, sim... Sim, sim... Atenção, seu... Socorro aqui. Olha... Ela é o luxo chegando. São Paulo, é a Viena... Ela está na... Até, olha ela aí... Olha ela... Olá, tudo bem? Olá, Badeu. Boa tarde a todos. Por aqui tudo tranquilo, e por aí? Aqui tá, né? Não tá... Bacom, né? Não tá, é na França. Inclusive, a sua manchete é bem preocupante. Porque começam a ameaçar as instituições lá na França. Olha aí, Ari. Ataques contra prefeito no subúrbio de Paris ligam alerta na democracia francesa. Vamos lá, Socorro. A manhã completa dos protestos violentos que atingem a França, protestos que foram gerados pela morte de um adolescente, foi baleado por um policial porque não quis parar durante uma abordagem. Hoje, os prefeitos da França foram dezenas de prefeitos, principalmente os prefeitos das que estão atingidas por... Eles fizeram o fim da violência. O fim da violência, a gente vê alguns aí, participou. O prefeito de Nanterre, que é a terra em que o garoto foi assassinado, também participou. Eles fizeram esse evento, a maioria, em frente às prefeituras. E alguns prefeitos saíram até em marcha pelas cidades. Os prefeitos dizem que essa mobilização é pelo retorno da ordem pública, o que é a democracia, que é ameaçada na França. O movimento também foi em apoio ao prefeito de Leilé-Ros, que é um subúrbio de Paris, que teve a casa invadida por um carro em chamas no final de semana. Os prefeitos pediram à população que pare a violência, assim como a família, os familiares, o garoto assassinado, também pediram o fim da violência. Quanto a essa tentativa, a gente vê aí o carro que invadiu a casa do prefeito, o Ministério Público disse que foi, sim, uma tentativa de assassinato. É assim que eles estão investigando. Porque, para os promotores, o carro teve a intenção de incendiar a casa. O prefeito não estava em casa no momento, apenas a esposa, que quebrou a perna e duas filhas, uma de 5 e uma de 7 anos. A situação começa a se acalmar. Ontem foi uma noite relativamente mais calma. 157 pessoas foram detidas. Três policiais feridos. Esse número é bem menor que nos dias anteriores. No total, 3.200 pessoas foram detidas. São números oficiais do governo francês. E o Ministério do Interior disse que, desses 3.200, um terço dos detidos são menores de idade. Tem muita gente aí de 12, 13 anos detida nos protestos. O governo francês mantém os 45 mil policiais nas ruas. Mantém hoje, na noite de segunda-feira. O governo diz que não vai deixar ninguém esfaquear a República. O policial que mata o garoto continua preso. E o presidente Macron aí está tentando resolver mais essa grande crise do governo. O presidente hoje teve um encontro com os presidentes das duas casas do parlamento, com o equivalente no Brasil à Câmara e ao Senado. Amanhã ele tem uma reunião.